Olá, caro aluno! Olá, caro aluno! Tudo bem? Vamos para mais uma etapa aqui do nosso Maratona Enem Nível Fácil, Matemática. A gente vai resolver 200 questões com vocês. Se você não está sabendo disso ainda, cara, a gente já está no oitavo vídeo aqui dessa maratona. Vamos começar o exercício 71 até o exercício 80. A gente vai resolver todos eles para te mostrar como é fácil e é sim possível tirar uma boa nota em matemática no Enem. Só fazendo as questões de nível fácil. Então vamos nessa? Agora a gente vai para a questão de número 71. Se você não acompanha nenhum até agora, assista todos os vídeos anteriores, deixa comentário, compartilha esse vídeo e incentiva a gente a fazer mais. Em breve, vem os exercícios de física para você. Vamos lá? Questão de número 71. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016. Quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando 360 unidades em 2015, conforme representa o gráfico. Então gente, dá uma olhada que em 2016, ela superou 2015 em 360 unidades. Isso representa que esses três carrinhos a mais no gráfico, representam mais 360 unidades. Significa dizer, gente, que cada carrinho desse aqui representa 120 vendas. Ok? Era essa a análise que você tinha que fazer. Então, concorda comigo que eles venderam em 2016, 360 mais 240, 600 veículos. Já em 2015, eles tinham vendido apenas 120, 120 e 240 veículos. E em 2014, eles venderam 120 veículos. Essa análise que a gente tinha que fazer, porque a pergunta era a seguinte. A média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, é quanto? Então perceba que no primeiro ano foram 120, no segundo ano foram 240, e no terceiro ano foram 600 veículos. Isso dividido em três anos de venda. Com isso, você vai tirar a média desse sistema. Ok? Isso vai dar 960 distribuídos em três anos. O que corresponde para a gente a um valor de... Quanto? 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 320 veículos por ano. Essa é a nossa média. Letra D de dado, certo? Então era uma interpretação importante se fazer no gráfico, tentando reconhecer quanto cada carrinho daquele representava numericamente. Próximo exercício, exercício 72. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes. Isso é, que era uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associado uma pontuação, um ponto para o último colocado no ranking, dois pontos para o penúltimo, três pontos para o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente para cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia, no qual cinco alunos concorreram a um prêmio sendo julgado por 25 juízes. Para escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros, estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Então, dá uma olhada, gente. Ana, né, apareceu uma vez e em primeiro colocado. No segundo ranking foi a Dani, no terceiro ranking foi a Bia, no quarto ranking foi o Edu. Qual é a pergunta, tá? E a frequência desses rankings? A poesia vencedora foi quanto? Então, lembra que a gente tinha o seguinte? A gente tinha um ponto para o último colocado, então esse aqui representa um ponto. Esse daqui representa dois pontos, esse representa três pontos e esse representa quatro pontos, né? Só que assim, né, na classificação. Peraí, vamos voltar aqui para a gente fazer, ó. Então, aqui a gente representa um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos e cinco pontos, certo? Então, vamos verificar a Ana. Ela tem cinco aqui, ela tem dois aqui, ela tem quatro aqui e ela tem quatro aqui. Agora, vamos verificar a frequência desse sistema, né, da Ana. O número um foi quatro, é quatro, nove, sete, cinco. Vamos pegar essa sequência? É quatro, nove, sete e cinco, beleza? Como que a gente vai tirar a média da Ana? A gente vai fazer o seguinte, gente, ó. Quatro vezes cinco, mais nove vezes dois, mais sete vezes quatro, mais cinco vezes quatro, beleza? E vai dividir pelo total de frequência que a gente tem, que é nove com quatro, dá treze, vinte, vinte e cinco, que são os vinte e cinco juízes. Essa vai ser a média da Ana. Então, a média da Ana corresponde a vinte mais dezoito, mais vinte e oito, mais vinte, dividido por vinte e cinco, ok? Vinte mais vinte dá quarenta, quarenta mais vinte e oito dá sessenta e oito, sessenta e oito mais dezoito dá oitenta e seis, então foi oitenta e seis, dividido por vinte e cinco, beleza? Então, vamos deixar essa média da Ana aqui guardada. E vamos pegar a média de um outro participante. Agora, a gente, vamos para a Bia. A Bia fez, então, quatro pontos aqui, fez um ponto aqui, fez cinco pontos aqui e fez dois pontos aqui. Tendo como frequência a Bia, né, quatro, que a frequência é a mesma, gente. Então, eu vou marcar aqui, ó, que a frequência é idêntica, né, para todos eles, né, concorda? Porque é o mesmo ranking, né? A gente vai fazer assim. Já fica mais fácil. Então, a Bia, ela tem uma média, média Bia. Então, a Bia vai ter a média que é igual a, me ajuda aí, quatro vezes quatro, dezesseis, mais, aqui, nove vezes um, nove, mais, sete vezes cinco, trinta e cinco, mais, duas vezes cinco, dez, dividido por vinte e cinco. Então, a nossa amiga Bia tem, exatamente, trinta e cinco com dezesseis, dá quarenta e cinco, cinquenta e um, com nove, sessenta, com dez, setenta. Então, ela tem setenta sobre vinte e cinco e já perdeu Bia, a Ana está na frente. Vamos para o próximo e a gente vai fazendo um por um deles, gente. Vamos pegar o Caio aqui, ó, Caio tem três pontos aqui, quatro pontos aqui, três pontos aqui e um ponto aqui. Ixi, Caio não somou muito ponto não, cara, ele nunca passou muito lá por cima, né? Dá uma olhada, ele tem, Caio tem três vezes quatro, que é doze, mais, nove vezes quatro, que é trinta e seis, mais, sete vezes três, dá vinte e um, mais, cinco vezes um, que dá cinco, dividido por vinte e cinco. Ok? Então, o Caio tem, gente, ó, trinta e seis com doze, dá quarenta e oito, quarenta e oito com vinte e um, dá sessenta e nove, e sessenta e nove com cinco, dá setenta e quatro, sobre vinte e cinco. Perdeu também o Caio, né? Por enquanto a Ana está mantendo a ponta lá. A gente tem que verificar agora só a Dani e o Edu. Vamos lá, média da Dani. A Dani fez quatro vezes dois, dá oito, depois, Dani, nove vezes cinco, opa, fez quarenta e cinco pontos aqui, hein, mandou bem nessa parte. Depois ela caiu lá embaixo, cara, nossa, duas vezes um, dois, mais, e aqui ela fez cinco vezes três, quinze. Então, ela fez sessenta com dez, setenta pontos, né? Então, ela fez setenta sobre vinte e cinco, também mandou mal, Dani. E o último, o Eduardo. Então, Edu, vamos lá. Edu fez quatro vezes um, que é quatro, mais, o Edu fez nove vezes três, que é vinte e sete, mais, o Edu fez sete vezes dois, que é quatorze, mais, o Edu fez cinco vezes cinco, que é vinte e cinco. Dividido por vinte e cinco. O Edu fez, gente, cinquenta e dois com dezoito, cinquenta e dois com oito dá sessenta, com dezoito dá setenta sobre vinte e cinco. Também empatou. Então, a Ana foi a grande campeã desse sistema, certo? A alternativa correta, Ana, grande campeã, a que contingiu a maior média de pontos, beleza? Então, é mais ou menos nesse estilo o exercício, uma média ponderada aí pra você fazer. Já aqui, nós temos um outro exercício que é o seguinte, a quantidade X de peças em milhar, deixa eu aumentar um pouco esse exercício, esse enunciado, pra você ler comigo. Uh, agora ficou bom, hein? Então, ó, a quantidade de peças, né, X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Ok. Depois ele me traz uma outra parte. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de dez mil reais é quanto? Então, peraí, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o gráfico do número de peças e aqui o gráfico do faturamento, ok? Então, gente, pra faturar quatro eu preciso de uma hora, pra faturar oito eu preciso de quatro horas, certo? Então, se eu pensar aqui, quatro mil, a variação de faturamento de quatro mil dividido por duas horas, eu sei que eu faturo dois mil por hora, certo? Eu quero faturar dez mil reais, então eu vou precisar de quantas horas? Isso, cinco horas, beleza? Para faturar dez mil reais em cinco horas, eu preciso verificar quanto de peça vai ser produzida. Aqui a gente tem uma outra variação, ó. Em duas horas, a gente conseguiu produzir quarenta mil peças. Então, quarenta mil peças em duas horas. A gente consegue produzir, então, vinte mil peças por hora. Como eu vou ter que trabalhar cinco horas, eu vou produzir cem mil peças, ok? Então, a resposta correta aqui é o número de peças que devem ser produzidas para se obter o faturamento de dez mil reais. Dez mil reais, opa, dez mil reais, cinco horas. Vamos voltar lá, rapidão. A gente verificou aqui, ó, que são quarenta mil peças produzidas em duas horas, o que dá vinte mil peças por hora, certo? Então, se a gente produz em cinco horas, né, ó, de uma para três, tal, em cinco horas, a gente produziria de vinte para cem mil peças. Né? Então, o correto aqui seria cem mil peças. E aí, a gente tem um problema, porque ele não tem esse resultado, né? Então, o número de peças que devem ser produzidas para se obter o faturamento de dez mil reais. Vamos, de novo, verificar o que está acontecendo nesse exercício, porque não apareceu uma resposta correta. Ele falou que Y é milhar de real de uma empresa, tá? Se Y é milhar de real, né, de zero para quatro foi uma hora. De quatro para outro foi duas horas. Então, em três horas, opa, em três horas seriam doze. Tem um erro aqui, né? Por quê? Porque aqui a gente teve uma variação de quatro em uma hora, gente. Ó, erro aqui nosso de interpretação, né? Foi uma hora que transitou aqui, ó. Uma hora de trânsito para quatro mil peças. Tudo bem? Então, a gente tem mil peças por hora. Para dez mil peças, a gente precisa de dez horas. Agora fechou, né? Para dez mil reais, dez horas. Como eu preciso de dez horas, eu vou precisar de duzentas mil peças. Ufa, cara. Quase que eu comentei uma gafa aqui com vocês, hein? Letra E. Te entendi, professor. A gente só tinha interpretado errado. Vamos para o próximo exercício. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer serviço terá de, por meio de uma pintura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O tom de azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se que é, ainda, que a oficina deverá adquirir somente tinta de tom azul, pois já possui em seus estoques seis litros de tinta de tom branco, que serão totalmente utilizados na referida composição, certo? A quantidade em litros de tom azul que a gente vai ter que comprar é quanto? Gente, se é 40% azul, logo, 60% é branco. Se eu tenho seis litros de brancos, quanto que eu preciso de litros em azul? E aí você vai fazer a regra de três. 60x é igual a seis vezes quarenta, que vai dar duzentos e quarenta. 60x é duzentos e quarenta, dividido por sessenta, isso vai dar quatro litros de azul, certo? Letra C. Estava bem simples esse aqui, né? Estava bem simples. Próximo exercício. Gente, esse exercício é muito legal. Ele só pede para você verificar como que você precisa completar esses cubinhos. Então, percebe que aqui falta um cubo, aqui falta um, falta um, falta um, falta um, aqui falta uma barra de dois, uma barra de dois, um e um. Então, qual dessas peças? Percebe que aqui não tem nenhuma barra de dois para completar aqui. Então, a gente vai verificar qual deles falta ali. Então, olha só. Quando eu verifiquei, eu vi que eu tenho dois espaços aqui, eu preciso de barras de dois. Então, aqui só tem um espaço com barra de dois. Aqui tem dois espaços, mas está nessa paralela. A gente verificou desse lado, então não é. Então, a gente fica com esses três casos, certo? Agora, verifique comigo que aqui a gente tem um dente, ou seja, que eu preciso de um cubo só e a partir aqui eu preciso de dois, dois e as duas barras de dois desse lado. Ou seja, um, dois, dois e as duas barras de dois desse lado. E os outros dois que estão aqui na lateral, que representaria esta região. Então, logo, a alternativa A. É um exercício de pura interpretação. Não tem conto para fazer, é só verificar a ordem geométrica. É só para ver se você tem uma visão geométrica espacial. Questão de número 76. Aqui é na pegada, hein, gente? Vamos que vamos. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Legal. Sabe-se que a diagonal AD, então a diagonal de A até D, mede 50 metros. E é paralela ao lado BC. Legal, né? Que mede 29 metros. Opa, aqui é 29 metros. Então, ó, dá para fechar aqui. Isso é interessante, hein? Deixa eu só arrumar esses 50 metros aqui, que ficou bem torto, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma reta um pouquinho melhorou. Eu já começo a fechar coisas aqui, gente. Aqui eu tenho 29. Tudo isso aqui é 50 metros. Tá. A distância do ponto B a AD é de 8 metros. De B até AD é de 8 metros. Hum, então aqui também é 8 metros. Certo? Certo. E a distância de E até AD, essa distância aqui, é de 20 metros. A área em metro quadrado desse terreno é igual a quanto, gente? Bom, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Vem comigo, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui 29 por 8. Então, eu tenho o retângulo, que é a parte 1 aqui que eu vou medir. 29 vezes 8. Certo? Depois, gente, nós temos aqui a base que tem 50 metros, né? Caramba, cara. Como que eu posso medir, professor? Aí a gente vai pensar no seguinte. Eu tenho 50 metros e a altura desse triângulo aqui, não tem? Sim, professor. Então, se eu pegar 50 vezes 20 e dividir por 2, eu tenho essa área 2 inteira aqui, ó. Beleza? Isso aqui vai dar 1000 dividido por 2, isso dá 500. Essa parte a gente já fez. Gente, aqui de certa forma, eu posso dizer que eu tenho um trapézio, né? E eu poderia fazer o seguinte, ó. Ao invés de tentar dividir em quadrado, eu vou reorganizar ali. Vou fazer o seguinte, em cima eu tenho uma base, 50, mais uma base de 29, né? Vezes uma altura de 8. E eu vou dividir isso por 2, que é um trapézio, né? Então, isso aqui vai fazer com que eu tenha 79 vezes 4, porque aqui divide, dá 4. Certo? 79 vezes 4, gente. 9 vezes 4 dá 36. Vem 3. 7, 14, 21, 28. 29, 30, 31. Dá 316. Então, a área total desse sistema é 500 mais 316. A área total é de 816 metros quadrados. Então, é importante para o Enem você saber aí a área de figuras, né? Simples. Triângulos, quadrados, retângulos, circunferências, trapézios, que com certeza isso pode aparecer na sua prova. Próxima questão. Uou! A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus de raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, que é a porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 15 e 17 no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 16 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los, né? Levou-se, então, em consideração que a variação de cobertura da campanha nos períodos de 2013 a 15 e de 2015 a 17 deu sido de forma linear. Então, gente, se a gente tem de forma linear, daqui pra cá, né, ou seja, em dois anos a gente teve uma variação de 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8. Então, em um ano a gente tem uma variação de 4, ou seja, aqui provavelmente é 63%, ok? Então, a gente já sabe que a primeira parte é de 63%. E a segunda, gente? Ó, de 59 para 61, ok? De 59 para 61, a gente vai ter um ponto central aqui que é provavelmente 60%. Ele perguntou pra gente quanto que foi em 2014. Logo, foi a primeira coisa que a gente encontrou ali, já é 63%. Exercício feito muito simples, é só analisar, né, a proporcionalidade entre essas regiões, tranquilo? Questão de número 78. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora, por exemplo, oferece três tipos de planos baseados em quantidades de minutos utilizadas, mensalmente apresentadas no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar dois celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza o telefone em média 30 minutos por mês, enquanto ele utiliza em torno de 90 minutos por mês. Com base nas informações do gráfico, qual o melhor plano de menor custo mensal para cada um deles? Então, olha lá. Como ela utiliza 30 minutos por mês, ela precisa pegar esse plano aqui, ó, que é o melhor, que é provavelmente o plano C. Já ele, que usa 90 minutos por mês, ele teria que pegar o plano pontilhado, que é o plano B. Então, é plano C para a esposa e plano B para o marido, letra E. Cara, só interpretação de gráfico. Muito simples, né? Questão de número 79. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessas posições, os dois remos se encontram na posição A. e suas outras extremidades estão indicadas por ponto B e C. Ok. Esses três pontos formam um triângulo cujo ângulo BAC é de 170 graus. Está aqui, ó, 170 graus. Beleza. O tipo de triângulo com o vértice nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é o quê? Então, gente, o tipo de triângulo com o vértice nos pontos A, no ponto A, ele é um ângulo obtuso, né? Já nos ângulos B e C, ele passa a ser um ângulo, o quê? Como aqui a gente tem a mesma posição, 170 graus, provavelmente você tem mais 5 graus desse lado e 5 graus desse lado. Ou seja, B e C correspondem a um elemento isósceles. Então, é o obtusângulo isósceles, né? A gente vai ter aqui a letra E de escola. E para finalizar essa última etapa aqui de hoje, né? Nos nossos exercícios, questão de número 80, que diz o seguinte. Em 2012, o PNUD, Brasil, IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano Global para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 5.555 municípios brasileiros com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro são apresentados os dados de cinco cidades brasileiras. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve maior média aritmética de IDHM das três últimas décadas. Dentre as cinco cidades analisadas, com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Então a gente tem São Caetano, São Caetano a gente tem 1,44 mais 0,92 dividido por 3. Isso equivale a 6, 9 com 4 dá 13, vai 1, 2,36 dividido por 3. Vamos lá, já que o município de Águas de São Pedro é 5 mais 6 que dá 11 mais 7 que dá 18. Já vou fazer direto, tá? Vem 1, 8 com 9, 16, 22. Então vai ficar 2,28 dividido por 3. Já perdeu para São Caetano. Então já vamos riscar São Pedro que não foi. Depois nós temos Florianópolis, 80 mais 80 dá 1,60 com 0,65 dá 2,25. 2,25 dividido por 3 também já perdeu aí para São Caetano do Sul, certo? Este município de Balneário Camboriú tem 7,979 e 7,9. 7,777 dá 2,10. 9,99 dá 27. Então ele vai ficar 2,37 dividido por 3. Opa, ele elimina São Caetano do Sul. E aí nós vamos ter por fim vitória no Espírito Santo, né? Que vai ter 18, vem 1, 7,14 e 21 com 1 dá 22. Então vai ter 2,28 dividido por 3 também não é. Então o melhor índice nos últimos 3 anos é de Balneário Camboriú. Eita cidade bacana, né? Então gente, está aí para você os 80 primeiros exercícios dessa nossa maratona. Na próxima semana a gente vai estar chegando à metade aí, né? E vamos ultrapassar essa metade dessa maratona, desse percurso que a gente está fazendo. Encerrando essa maratona de nível fácil, a gente vai iniciar aí atividades de física e também nível médio de matemática. Então continue acompanhando porque vai ser muito importante para os seus estudos conseguir resolver cada qual dessas questões. Nesses vídeos você vai receber a postila aí dos primeiros 100 exercícios, né? Postila 1 que já está com 50 primeiros e agora a postila 2 com os próximos 50 exercícios. Vamos que vamos, porque se você pegar o modelo, se você pegar essa rapidez, essa velocidade com que a gente está resolvendo esses exercícios, com certeza você vai gabaritar no Enem Matemática e vai mandar super bem. E o seu sonho vai estar muito próximo de ser realizado. Vem com a gente. Um grande abraço galera, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau gente.